Oi pessoal, tudo bem? Vou lá para mais uma questão de matemática básica neste vídeo. Uma questão aqui muito boa, tá? De porcentagem muito comum aí nos concursos de ensino fundamental e médio, dos mais variados cargos, não é isso? Bora lá! Uma prova com 60 questões quem acertou 54 acertou que percentual da prova? 10% 54% 90% ou 46% 46% Se eu souber, pausa o vídeo na calma, tenta resolver depois aí, deixe a sua resposta nos comentários beleza? Olha só, tá? Esse tipo de questão, onde ele dá valor e pede o percentual de aumento, né? Porcentagem você pode fazer de várias maneiras de várias maneiras uma delas é por regra de 3 vai fazer aqui por regra de 3 aí você faz aí como você quiser beleza? Olha só, o total de questões é 60, então as 60 questões, que é o todo total, vai ser 100% Ok? 54, certo? É quantos porcento? 54 vai ser quantos porcento? Não sei, chamei de x por cento para resolver, não é isso? Faz uma multiplicação cruzada 60 vezes x tem que ser igual a 54 vezes 100 para ganhar tempo 70 vezes x pega só o x igual o 60 que estaria aqui multiplicando o x passa para cá logo dividindo beleza? E ganha mais tempo 54 vezes 100 vezes 100, né? como não tem vídeo você vai botar mais dois zeros 54 com mais dois zeros 5.400 dividido por 60 posso aqui simplificar os zeros uma aqui em cima uma aqui embaixo o que sobrou aqui, ó foi 540 por 6 54 por 6, né? 9 é 9 54 dividido por 6 dá 9 o zero está aqui, ó esse zero que sobrou aqui isso eu ponho para cá de volta 90% aí de acerto se perguntasse, né? quantos porcento de erro erro seria 10% né? para complementar os 100% 90 de acerto de 100% então eu vou 10% ele quer o que acertou 90% é a letra C tá? voltando aí a falar eu fiz dessa maneira o regra de 3 como disse no início há outras e outras resoluções portanto final de né? eu dar 90% forte abraço pessoal até mais